Gente, hoje eu vou transformar a minha banqueta. Eu fiz essa banqueta há pouco tempo aqui no canal e ela ficou linda e maravilhosa com esse curvinho. Só que eu quero fazer uma roupinha para ela, deixar ela estilosa para a minha cozinha nova. Então, eu vou fazer uma capa removível com tecido bem legal e vocês vão ver a diferença que vai ficar no visual da minha cadeira. Mais uma coisa bem legal. Eu vou dar um pouquinho mais de altura porque eu quero que ela fique um pouco mais alta, sem precisar colocar madeira ou coisas assim. Para esse projeto eu vou utilizar este tecido que é um jacar com essas figuras geométricas. Eu achei esse tecido perfeito para a minha cozinha que agora está lá, não sei se vocês viram, uns tons em preto. Então, vai ficar assim maravilhoso. Esse tecido é da coleção Pisa. Gente, lá na loja tem uma variedade enorme de tecidos, várias estampas, vários modelos, vários tipos e texturas. Eu vou deixar o link no box de descrição para vocês irem lá conhecer. E também aproveitar o meu cupom de desconto, que tem 10% de desconto para você fazer as suas compras na loja. Pode ser em qualquer setor, não precisa ser somente de tecidos. Você pode ir lá conhecer todos os itens, ou então você está precisando de materiais para o seu trabalho, grampeador, grampos, ilhóis para cortina, intertela, tudo tem lá também. Vou deixar então o meu cupom de desconto, casa nana10 tudo junto, lá no box de descrição para você copiar e colar na hora de fechar a sua compra. Então, aqui eu já tenho o encosto da minha cadeira, que se eu dobrar, vai ficar assim, né? Eu preciso dele dobrado. Você vai medir a sua cadeira e vai ver o encosto, daí você vai fazer duas vezes, né? A altura, porque a parte da frente é a parte de trás. A minha deu 75 por 45, né? Isso eu já estou levando em conta a altura a mais que eu vou deixar, que eu quero que a minha cadeirinha fique um pouquinho mais alta. E o assento eu deixei com 55 de largura por 38. Esse tamanho é o ideal para a gente dobrar, fazer a barrinha, colocar o elástico e fazer a capinha. Porque, né, como eu falei para vocês, vai ser uma espécie de capa. O que nós vamos fazer agora, gente? Vou pegar esse tecido aqui e vou colocar bem centralizado na parte do encosto. Então, eu vou colocar aqui, ó, a parte do assento, vou costurar, aí vocês vão ver que vai sobrar aqui, né? Mais ou menos uns 4 centímetros em cada lateral, não tem importância. Depois que eu costurar, eu já vou vir e vou dobrar essa parte para cá e vou fechar as laterais dos dois lados. Para que fique mais fofinho e não dá diferença já na cadeira que eu tenho, eu vou usar essa manta acrílica dupla. Ela é afina. Se você for usar da mais grossinha, daí põe uma vez só. Eu vou colocar aqui o lado direito, vou dobrar, vou passar a costura nas laterais para fechar com a manta junto. E na parte da frente, a gente vai costurar o assento. Mas agora eu vou costurando lá na máquina e vocês já vão entender direitinho. Costurei a parte do encosto no assento, tudo aberto. Agora eu coloco a manta, dobrar as duas laterais e costurar somente as laterais com manta e tudo. Agora nós vamos fazer uma bordinha em toda a volta para que a gente coloque o elástico depois. Você vai levar em consideração a altura do seu assento e o quanto você vai deixar suficiente para virar para baixo. Agora, então, nós vamos enfiar o elástico em toda essa volta e eu prefiro fazer assim. Eu enfio o elástico, deixo as pontas e prefiro amarrar lá na cadeira para ter certeza de quanto eu vou precisar de elástico. Então, essa parte é a mais simples. Já finalizei aqui a parte do assento, agora vamos colocar o elástico na parte do encosto, que também temos uma barrinha na parte de trás. Como a gente vai dar a altura para a nossa cadeira, vou colocar um pedaço de espuma lá em cima, bem em cima. Eu já testei, já ficou super legal. Agora é só vestir na cadeira, acertar o elástico e nós já vamos ter a nossa capinha prontinha. Já coloquei a capinha, ficou simplesmente maravilhosa. E eu fiz capinha para as três banquetas, porque eu quero que elas fiquem assim, de roupinha nova para a inauguração da minha cozinha nova. Tudo novo. E uma ideia que eu queria dar para vocês é que se você quiser, você pode fazer o cantinho quadradinho. Que é só dobrar o cantinho para dentro e dar os pontinhos. Espero muito que vocês tenham gostado, um beijão para todos vocês e até o próximo vídeo.